Oi gente, bom dia. Ninguém ainda, mas tudo bem, certo? Estamos informando-se dos seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo hoje. Tudo bom? Tiago, bem-vindos. Como vocês estão? Eu estou indo agora gravar... Vou contar pra vocês. Gravar com os atores na pré-estreia do Detetives do Prédio Azul 2, o Mistério Italiano. Coisa mais linda do EPA. Eu assisti o trailer, inclusive assistam porque está muito legal. São muitos eventos especiais. Eles viajam para a Itália, esse filme é internacional. E é que bom, assim. Fiquei muito feliz pelo cinema nacional estar cada vez melhor, cada vez fazendo coisas diferentes, que a gente só vê na gringa. E agora a gente está conseguindo ver aqui no Brasil também. Hello, hello. Carão! Você viu que eu estou acordando cedo? São 8h45, mas não foi por livre e espontânea vontade. Mas tudo bem, eu acordei às 7h, já fiz cabelo, já fiz maquiagem. Não estou aqui virada, entendeu? Ó, eu estou responsável. Inacessível, manda beijos, Sofia, beijos. Gabi Rebeldes 20, beijos. Daqui a pouco eu vou parar num posto de gasolina. Você para pra mim, orelha, por favor? Isso, comer um negocinho antes de gravar. Que é importante. Que eu não comi nada. Marina do Mareski, um beijo. Manda beijo para as pessoas da Itália. Ah, da Itália, da Austrália. Eu falei Itália por causa do filme. Da Austrália. Isabela, vai dormir, vou dormir. Vou dormir esse sabadão, ó. Lindo. Já lindo no Rio de Janeiro, realmente. Vou dormir. Fagna 8. Cerezo Costa, um beijo. No filme, tem, além dos meninos, que são o Anderson, que faz o Bento, o Pedro, que faz o Pipo, e a Letícia, que faz o Sol. Tem também no elenco o Diogo Vilela, que a gente fez até o meu vídeo, um show com ele. Ele é sensacional. Ele faz o vilão, ele faz o máximo buen gusto. Bueno gusto. Bueno gusto. E a Fabiana Carla, que faz uma vilã também, que é a mínima. E eles são irmãos, na trama eles são bruxos. E é a primeira vez da Fabiana Carla como vilã. Isabela, love you, beijos, love you também. É bom que eu vou exercitando aqui com vocês, que chega na entrevista, eu tô, ó, excelente. Então eu vou contar pra vocês as coisas que eu vou perguntar. Vou perguntar como é que foi a viagem internacional. Fernanda Nascimento, tô perguntando onde eu vou morar, né, se eu for trabalhar. Na pré-estreia do Detetives do Prédio Azul 2, o Mistério Italiano. Aícia Carvalho, um beijo. Samuel, 10, 501, um beijo. Ana Luísa, um beijo pra vocês. Me mandem aqui o que vocês estão fazendo nessa hora da manhã, num sábado acordados. Quero saber, tô curiosa. Eu vou trabalhar. Vocês vão trabalhar também, vocês acordam cedo por livre e espontânea vontade. Sofia, o Guilherme perguntou. Guilherme Santana, você sente falta de rebelde? Sinto muito. Sinto muito. Mentira. Sinto. Eu não tenho vontade de voltar no tempo, falar que quero viver tudo de novo. Mas eu tenho uma nostalgia, uma saudadinha daquela época, sim. Eduardo, um beijo, beijo. Alves, Joel. Bem, o Tirolipo, eu te acordei, eu sei, tô sabendo. Gente, tá chovendo muito aqui no Rio. Irás muito, tava a caminho. A Mareia, Mareia, Mareia. Tô acordada porque hoje é minha festa de aniversário, se for, parabéns. Alive, Sofia. Eu acordei agora, mas nem sei da cama, delícia. Sweet Sofia, S.A. Tá na cama ainda. Faça isso. Coloque-se debaixo do edredom. Tô chegando no posto de gasolina aqui, eu vou comprar um. Estamos preparando as coisas da festa da Maria Luísa. Ela te convidou, eu acho que não. Se eu fosse você, não deixava. Eu vou comprar as coisas aqui no supermercado. No supermercado. No posto. Deixa eu ver se eu trouxe o meu... Ah, eu trouxe o meu fone. Deve aparecer que eu tô falando com alguém, não falando sozinha. Aliás, eu não tô falando sozinha, eu tô falando com vocês, né? Mas... É sempre bom, né? Parecer uma... Vai soar normal, apesar de não ser. Mas espera aí. Seja hoje. Pera aí. Pra você que tá chegando agora, tá muito interessante. Essa porta... Já volto a orelha. Abre minha. Pronto, tá me ouvindo? Mandei aqui se vocês estiverem me ouvindo. Ai, shit. Minha escova foi pro brejo agora. Vocês tão me ouvindo? Tá tudo certo? Tô com vocês. Bom dia, bom dia. Eu tô aqui agora. Eu vou comer uma porçãozinha de 12 pão de queijo. Oi, tudo bom? Queria uma porção de pão de queijo, por favor. Eu fiz a unha hoje também. A Jéssica foi pro manicure. Gente, eu falei nos stories, quem tiver no Rio e puder colaborar, você não precisa ir na campanha de adoção e adotar um cachorro necessariamente. A não ser que você queira e seria muito legal se isso acontecesse. Mas, na feirinha de adoção, eles têm também uma lojinha que você compra as coisas e ajuda na instituição, na briga de honrosa. Tudo bom? Vou deixar aqui rapidinho, tá? Ai, gente. Posso falar? Eu amo isso daqui. Isso daqui é a coisa mais incrível do mundo e eu não acho. E quando eu acho, tem que levar todos, porque é difícil. Ai, meu Deus, 8h52. Eu tinha que estar lá às 9h. Mas, tudo certo. Eu estava no horário, tudo certinho, impecavelmente. Vocês estão gostando de me acompanhar nas minhas compras matinais? Nossa. Eu estou quase comendo uma coxinha de café da manhã. Obrigada. É, vem quantos pães de queijo? Oito. Oito. Oito pães de queijo. Você quer pano? Não. Obrigada. É, crédito, por favor. Obrigada. Estão ouvindo, Bruno Mars? Não precisa, obrigada. Tchau, tchau, para você também. Bom trabalho. Eu fiz uma coisa que eu não sei como é que eu estou fazendo isso. Essa coisa de falar em público no celular. Mas com o microfone, com o fone, não dá muita impressão que você está fazendo uma coisa muito... Tipo, fazendo uma live numa loja, entendeu? Pronto, velho, obrigada. Peraí. Imagina você entrar na live agora e estar essa imagem. Peraí. Oi, papito. Como você está, meu amor? Bom dia. Bom dia, alegria. Eu sei que você acorda cedo. Você é um homem matinal. Você é um cara diurno. Nós não somos muito... Ana Clara deve estar dormindo, com certeza, né? Dar um gás essa manhã. Bom dia. Bom dia. Mandem perguntas. Eu não vou ficar só no bom dia. Ana Clara foi numa festa e não chegou. Pelo amor de Deus, papito. Vamos atrás dela resgatar essa menina. Foi dormir na casa de amiga. Bom dia. Falei daqui a mais cedo. Você está bem? Estou bem. Nossa, é difícil. Little Mix do Fifty Harmony. Nossa, eu vou arrumar uma confusão. Não vou arrumar uma confusão. Sou uma pessoa polêmica, mas nem tanto. Eu estou comendo pão de queijo. É caminho do Projac? Não. Hoje não é Projac. Quem alojou meu batom? Obrigada. Ai, não trouxe. Ele dura muito. Não preciso nem retocar. É da linha Maybelline. Que é o... O batom ink. Ele dura 12 horas. É uma absurda. Papito, você tem onde trabalhar? Estou, papito. Estou indo numa pré-estreia, ó. Pré-estreia de manhã, porque é para... Fofinhas, crianças. Mandem coisas para a gente interagir. Se não, eu vou ficar só mastigando na live. Oi, Robson. Joselia, blogueira radialista. Joselia. Joselia. Acorda, acho que cedo coisa de uma estrela profissional. É isso aí. Aqui ralamos. Marina, Nina. Vai trabalhar o dia todo? Não. Você só fala com o Papito. A Priro. Não estou falando com o Papito. Perguntou se o Sérgio também. Sérgio está ótimo. Já fui gravar também. Casal, ó. Casal da manhã. O Sérgio está fazendo o Verão 90, que é a próxima novela das 7. E eles já estão gravando. Obviamente que estreia em janeiro. E hoje a gravação dele era em Copacabana. A gente mora em Panema. Era relativamente... É muito perto de casa. Relativamente não. Muito perto de casa. Só que está chovendo muito. E eu acho que a cena dele é externa. Com certeza deve cancelar. Eu estou indo à Planeta Sofia. Mandou em que pré-estreia você está indo. Eu estou indo na pré-estreia do Detetives do Prédio Azul 2. Mistério Italiano. DPA 2. Amazing Beauty. Obrigada. Pris, se eu vou baixar um pouquinho o ar, por favor. Obrigada. A cor do meu cabelo é o Seve. Loira acinzentado 7.1. A Mayara está perguntando. Espera aí. Mais um salgadinho. Um papito pão de queijo com Red Bull. Para dar aquele levante, né? Eu dormi bem, mas eu... Eu não estou bebendo café. Não sei porquê. Porque eu amo beber café. Vocês bebem café. Eu amo. E eu tomo bastante. Mas bastante não. Sem exagero. Eu tomo normal. Eu estou comendo assim. Essa hora da manhã. Porque eu acordei faz muito tempo. Então é tipo almoço. Obviamente. Eu vou almoçar depois. Mas é... Para mim já está no meio do dia. Daniel falou que eu estou muito intelectual com este óculos. Muito obrigada. Ela respondeu. Só a Todd. Que nem o Sérgio. O tapito falou. Eu tomo Coca-Cola de manhã. E pão com mortadela. Está vendo, gente? Está tudo bem. A gente... Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu quase bebi uma Coca. Hoje em dia.